Como não pode governar o país no lugar da Dilma, o Lula resolveu se ocupar, nos últimos meses, desde que se recuperou do câncer na laringe, em governar o PT. Para governando o PT, orientar e definir as coisas dentro do PT com vista às eleições municipais de outubro próximo. E as perspectivas do partido, pelo menos nesse momento, não são muito boas para as eleições. Por exemplo, se você olhar de cima para baixo o país e se fixando apenas nas capitais, você vai ver que o PT tem poucos nomes fortes com possibilidade de vencer essas eleições. Em Manaus não tem candidato. Em Fortaleza tem um candidato, minúsculo nas pesquisas de intenção de voto, que deve ser derrotado pelo candidato do governador Cid Gomes, do PSB. Ali, PSB e PT, que sempre tiveram juntos, se separaram. Aconteceu a mesma coisa no Recife. E ali foi até um episódio com um barulho muito maior. O governador Eduardo Campos, presidente do PSB, acabou se separando do PT e lançando o candidato próprio. O PT ali concorre com o senador Humberto Costa, que ficou isolado. Ele tem apenas dois partidecos com ele. E do outro lado, 17 partidos com o candidato do governador Eduardo Campos. Em Salvador, o candidato do PT vai padecer do desgaste do governo Jax Wagner. O ano começou para Jax Wagner com uma greve da PM e continua agora com uma greve de professores. O PT não tem candidato, é prefeito no Rio de Janeiro, apoia e vai apoiar a reeleição de Eduardo Paes. Em Belo Horizonte, o PT lançou o candidato, Patruz Ananias, um nome respeitável, mas que terá muita dificuldade de vencer a eleição contra o atual prefeito, que é do PSB e que tem o apoio de Aécio Neves, o grande eleitor em Minas Gerais. São Paulo é a grande aposta do PT, ou melhor dizendo, do Lula, porque o PT não pôde se dar ao luxo de escolher um candidato de São Paulo. Foi Lula que escolheu o ex-ministro Fernando Haddad da Educação. E ali, salvo uma estrondosa surpresa, tem tudo para que o ex-governador José Serra se eleja prefeito. Embora nada sugira que a eleição será definida em primeiro turno, porque há vários candidatos e a tendência é você ter um segundo turno entre Serra e Fernando Haddad. Porto Alegre, o PT, tem candidatos, mas os candidatos mais fortes são a candidata Manuela, do PCdoB, e o atual prefeito de Porto Alegre. É possível que outras coisas aconteçam até o fim da campanha. É possível que incidentes de campanha, dossiês que sempre surgem, sejam capazes de alterar resultados para um lado ou para o outro. Mas, definitivamente, essa não é a eleição onde o PT entra com pinta de quem vai ganhar.